Olá, Virinaticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma resenha aqui de um produto maravilhoso que é especialmente para cabelos crespos e cacheados mas eu, alisada, resolvi usar. Por quê? Porque, gente, alguns produtos para cabelos crespos, cabelos cacheados dá super certo no meu cabelo pelo teor de hidratação e de nutrição que eles têm. Então, eu gosto muito de usar esses produtos já que meu cabelo é super mega hip, ressecado, tá? Então, ajuda bastante aí a combater o ressecamento e fora o brilho, a leveza que ele dá nos fios é sensacional, tá? Mas antes de fazer produto, já dê o like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, volta! Já se inscreveu no canal, já ativa esta bendita sineta Se você quer saber o que eu faço no meu dia a dia ou o que é que vem aqui de novidade para o canal segue lá o Insta lili.bonita E se vocês quiserem falar comigo, me chama no direct lá no Insta da Lili Bonita que fica mais fácil aí da gente bater um papinho Mas antes, agora sim, vamos falar dessa belezura que é olhos nativos africanos Você, gente, a Skyfee Natru Tati trouxe aí a linha para cabelos crespos, cacheados A linha óleo, olhos nativos africanos Gente, essa linha aqui contém Tempo de pentear, shampoo e condicionador Eu ainda não achei o shampoo e o condicionador aqui Eu vou ver se eu acho ele lá em Salvador, tá bom? Com mais de antemão, eu tô amando esta linha da Skyfee A olhos nativos africanos, tá? Ela contém óleo de baobar, absinto, argã e é para cabelos crespos e cacheados Máscara de tratamento, ação emoliante É de 350 gramas e eu paguei nada mais, nada menos nesta máscara R$ 12,99 Sem acento Eu paguei R$ 12,99 Essa máscara maravilhosa Uau! Que não é muito consistente Eu quase faço uma meleca aqui Mas é uma máscara branca Ela só não é consistente Para vocês verem Não é consistente Mas é uma máscara muito, muito, muito emoliente Você sente na hora que você está passando Ela deslanchar na sua mão Maravilhoso E eu amo máscara que dá, assim, esse efeito de emoliência nos fios É maravilhoso, tá? É a linha Natrutate Olhos nativos africanos Foi idealizada para atender a densidade dos fios crespos e cacheados E alisados, tá? Tá dizendo aqui, sou eu Ai, composto pelo baobar Rico em vitamina E Absinto Que regula o pH dos fios E óleo de argã eficaz No controle de frizz Esses olhos penetram na fibra capilar Desenvolvendo todos os nutrientes e vitaminas necessárias Para o resultado magnífico A combinação desses olhos Proporciona cabelos espetaculares e cheios de vidas Tá? Maravilhosamente Essa máscara é sensacional Tá bom? Eu lavei meu cabelo com shampoo Tirei todo excesso de água na toalha Que todo processo que vocês já sabem Mas eu tenho que vir aqui em todo vídeo mostrar isso Né? E fazer o que, né? Porque senão, por favor, vai dizer que eu não usei a máscara É neste nível E iluvei Mexa, mexa Mexinha por mexinha E deixei agir por 15 minutinhos A máscara pra ficar de 5, 10 ou 15 minutinhos De você que vai escolher aí Finalizei o meu cabelo com a escova rodativa Coloquei na toca e olha o resultado Cabelo simplesmente bem nutrido Com um brilho sensacional Olha o brilho desse cabelo, gente Minhas pontas agradecem, gente Eu gostei bastante do resultado Logo quando você começa a passar a hidratação Você já sente o cabelo bem emoliente E quando você vai enxaguar o cabelo Você sente o cabelo desmaiar Nas mãos É sensacional Sensacional Dá um brilho Maravilhoso nos fios Meu cabelo tá agarrando no anel Maravilhoso nos fios Olha Tá? Essa daqui é a diquinha da semana Gente, eu não falo aqui que é um produto liberado Não tem nada aqui que me informe Que ela é liberada Certo? Deixa eu ver aqui Não, não me fala nada de liberação aqui Tá bom? Fala só o composto dela Que é o baobá O abcinto E o argã Mas ela não me fala que é uma máscara liberada Mas vocês podem usar aí tranquilamente Ai, Lili, mas é máscara pra cabelo crespo Não vai parar com isso, gente Tá? Às vezes o seu cabelo Tá precisando de uma máscara dessa aqui Para cabelos crepes e cacheados E você não sabe Ah, eu sou alisada Não posso usar creme pra cabelos cacheados Fazer o que, né? Você não sabe o que você está perdendo Fica a dica aqui pra vocês Óleo africano nativos Melhor, ao contrário Óleos nativos africanos pra vocês Que é sensacional Essa hidratação E eu super recomendo aí Tá bom? Então é isso aí, meninas Mais um videozinho pra vocês Tá bom? Se gostaram Não se esqueça de dar like aí nesse vídeo Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Um beijo, um beijinho Fim com Deus Bye Que eu fui Tchau 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 Tchau